Aê, Pazos Loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco gravado em live pra vocês aí. Você não tá vendo minhas lives? O link tá na descrição e também no primeiro comentário de onde eu faço lives, que é o meu canal Desconstruído da Rochinha, aonde eu terei o maior prazer de recebê-los no meu canal Desconstruído da Rochinha. Vai lá, as lives têm sido muito legais, eu só faço live lá nesse meu canal Desconstruído da Rochinha. O link tá na descrição e no primeiro comentário. Eu vou fazer um react aqui, que eu achei um vídeo muito legal, chamado Assassin's Creed Shadows e os Samurais Africanos, né? Porque tem tido muita polêmica e a galera, quem tá criticando a escolha criativa da Ubisoft tá sendo chamado de racis. E eu já fiz um vídeo aí pra mostrar que existe racis da galera woke, de esquerda, quando eles, quando saíram Nioh, eles criticaram o Samurai Branco, quando saiu Nioh. Muita gente reclamou da cultura woke, de Nioh, do Samurai Branco. Mas quando chega Iazuki, o Samurai Preto pode. Então, Samurai Preto pode, Samurai Branco não pode. Eles estão sendo racis com o Branco. Porque é racis também. Não importa o tom da pele. Discriminou por causa de tom da pele? É racis. Então, essa cultura woke é racis e acusa os outros do que eles fazem. Mas é isso que eles estão fazendo. Eles estão acusando os outros, que estão criticando a escolha lacradora, né? Que dizem criativa, mas é lacradora da Ubisoft. E no mesmo vídeo que eu mostro isso, que tá no canal, veja, tá? Eu vou colocar no final do vídeo, vai ter o vídeo lá pra vocês clicarem. Veja esse vídeo. Eu provo que a Ubisoft fez pra lacrar de caso pensado, tá? E esse vídeo fala sobre isso aqui que eu vou reagir agora, que é muito bom. Então, simbora. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, dá um like no vídeo original. E vamos que vamos. Olá, querido telespectador. Tudo tranquilo? Galera, chegamos a um ponto do debate cultural que tá totalmente insustentável tentar se crer. Durante esse ano, saíram algumas mídias sobre a história japonesa. E pode parecer bizarro, mas existem críticos cobrando a presença de personagens negros em séries que representam o Japão feudal. Como se fosse comum a existência de africanos em países do extremo oriente do século XVI. Por exemplo, dizer que falta negros no seriado Shogun, na série, A gente aprende que os japoneses nem sabiam da existência da Europa direito. Conheciam os portugueses e mal e mal os espanóis. Eles não faziam parte do comércio de escravo entre Portugal e os africanos. E pensa bem. Detalhe, se vocês não viram a série Shogun, veja. Maravilhosa a série. Recomendo fortemente vocês verem. Já reclamaram que não tinha pessoa preta lá. Há alguns anos atrás, se você ouvisse que faltavam pessoas negras em algum filme ou seriado japonês feudal, isso seria levado como uma piada. Na realidade, isso poderia ser o estereótipo do militante maluco, o cara que vai assistir um filme de samurai e reclama, falando que falta uma crítica social presente no ocidente. Mas isso já não tem mais graça hoje em dia. Pelo contrário, isso tá muito perigoso. Você apontar o óbvio já virou motivo pra ser acusado de criminoso, principalmente nas redes sociais, onde, como eu já expliquei, não interessa a razão e a lógica. As pessoas simulam que tem algum nível de dano cerebral pra fingir que não entende a realidade. A polêmica da vez se passa graças à grande Ubisoft, empresa famosa e querida por cobrar mais de 600 reais pelos jogos completos. E o novo jogo da franquia Assassin's Creed? Essa sim, sem ironia, uma franquia aclamada pelos fãs. Os jogos de Assassin's Creed tem uma lore muito extensa e cheia de detalhes, mas, resumidamente, você controla o integrante de uma seita secreta de assassinos em diferentes países e épocas históricas. Já tivemos narrativas na Itália, Estados Unidos, carinho e outros locais. E o jogo sempre prezou por uma certa fidelidade histórica, tentando representar as roupas, arquiteturas e pessoas presentes naquelas épocas que o jogo se passa. O novo jogo da franquia Assassin's Creed Shadows foi anunciado e sua história se passará no Japão feudal. Segundo a IGN, 1539, uma das épocas mais famosas do folclore japonês, a época do Shogunata de Oda Nobunaga, um momento rico em guerreiros e personalidades no Japão. Então, você pode imaginar como o fã japonês estava animado para jogar com algum de seus antepassados históricos ali. Mas é claro que a Ubisoft não queria sofrer as mesmas críticas que a série Shogun sofreu de faltar africanos no Japão feudal. Então, ela incluiu na história uma figura conhecida pelos japoneses, Yasuo, um africano que teria sido comprado por Oda Nobunaga, de missionários portugueses, por volta de 1579, mesma época em que o jogo se passa. Bom, pelo menos eles ainda estão sendo historicamente coerentes, né? Não é? Aí que tá, querido telespectador. A Ubisoft não apenas transformou Yasuki em um grande samurai, mas também na protagonista do jogo, junto de uma outra personagem feminina, que também segue as normas do bar através do universo. De fato, eu só sei que ela é mulher porque o jogo me falou. Aí sim. Nossa, o cara exagerou, né? Pô, eu achei bonitinha a japonesa. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui sobre isso que ele tá falando. Finalmente, quando eles vão lançar um Assassin's Creed no Japão, em vez de eles entregarem isso, eles entregam isso? Não é o problema ele ser preto? Podia ser branco? Em vez de entregarem isso, um japonês, um asiático, e a representação do povo asiático, japonês, não importa? Em vez de entregarem isso, entregam isso? É óbvio que vai ter reclamação. É a mesma coisa que você fazer um Assassin's Creed África. Em vez de entregarem isso, entregam isso. Eu ia criticar do mesmo jeito. Falei, vocês estão malucos? Vamos fazer aí um Assassin's Creed Quilombo dos Palmares. Em vez de entregarem isso, entrega isso. No Quilombo dos Palmares. Você ia gostar? Você ia concordar? Claro que não, né? Então é por causa disso que a galera está criticando. Não é porque o homem é preto. Não é. É porque a Lacrasoft fez só para lacrar. Só para lacrar. E eu já fiz um vídeo provando que no final, eu vou colocar aí o link para você clicar, vai aparecer o quadradinho, você vê lá. Eu provo que a Lacrasoft fez de caso pensado só para lacrar. Mas vamos continuar aqui. O jogo também segue a mesma regra de custar meio salário. Então imagine que o fã japonês esperou a vida inteira para jogar Assassin's Creed no Japão feudal com samurais, ninjas, pokémons e a porra toda. E os caras põem uma africana de personagem principal e uma mulher feia de pativante. Mulher feia é sacanagem, pô. O resultado disso está sendo a nova batalha. É bonitinha. Gente dizendo apenas o óbvio. Estão sendo acusados de você ser racioso. E isso já perdeu a graça. Não tem outra explicação do uso de Yasuki como protagonista do jogo que não aquela temida palavra lacração. Isso é puro suco de marketing woke. Pensa bem. Vou colocar um africano. Isso é puro suco de marketing woke. Veja o meu vídeo que eu provo que a Lacrasoft fez de propósito para lacrar. Não é porque ele existiu na história. Nem samurai era. Olha, tem outro vídeo que eu vou colocar no final que conta a verdadeira história de Yasuki. É maravilhoso o vídeo. Veja. O brai protagonista de um jogo no Japão feudal. Você pode argumentar sobre inclusão ou outras coisas. Mas o fato é que não tem outra explicação para isso acontecer. Senão lacração. Isso é propaganda com a cor da pele do cara. Inclusão poderia ter sido feita de qualquer outra forma. Até em Side Squash envolvendo negros e até mesmo Yasuki. Mas em uma época com tantos guerreiros considerados heróis pelos japoneses. Usar um africano como protagonista nesse caso não é nem. Inclusão é um insulto à inteligência de todo mundo. Segundo a Wikipédia, Yasuki foi um africano, provavelmente de Moçambia. Mas que ninguém tem certeza. Que teria chegado no Japão como um escravo de missionários portugueses em 1579. E teria sido adquirido pela corte de Oda Nubunaga por volta de 1580. Porque o Shogun teria ficado fascinado por sua cor, sua altura e sua força. E teria vivido como um coxo entre os nobres dali por 15 meses. Em 1582, Oda Nubunaga. Cocho é um escudeiro. Ele foi escudeiro de Oda Nubunaga. Ele era uma curiosidade do Oda Nubunaga. Porque ele gostava de coisas estrangeiras. Conhecer coisas de terras distantes. E gostou da cor da pele dele. Ele ser grande, forte. E aí ele ganhou, ou comprou ele, e ele virou coxo. Que é escudeiro. O pessoal realmente acredita que em dois anos, em dois anos, que Yasuki teve no Japão, ele ascendeu a elite dos samurais. Que poucos japoneses conseguiam. Só a nobreza elite era samurai. Em dois anos, esse estrangeiro ascendeu a elite samurai. Aprendeu todas as técnicas de samurai. E virou samurai. É o que o pessoal acredita mesmo, né? Puta que vocês não param pra pensar não, né? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Um tiquinho só. Usa os neurônios aí. Dois anos o cara ascendeu a elite japonesa e virou samurai. Ai, quando Oda Nobunaga morreu, ele foi expulso do Japão? Ok, né? Vocês não pensam não, né? Tudo bem. Em 82, Oda Nobunaga morreria. Yasuki teria sido devolvido aos portugueses. Cocho seria um ajudante de nobres, tipo um págino. E de fato, pelo tempo que ele passou dentro da corte, seria impossível completar o treinamento militar básico. Isso que eu acabei de falar. É óbvio, é lógico. Óbvio. E de fato, pelo tempo que ele passou dentro da corte, seria impossível completar o treinamento militar básico. Mas o importante é notar que Yasuki foi irrelevante pro período histórico. Ele não participou e nem poderia ter participado de nada que tava acontecendo no Japão na época. O cara era um estrangeiro que foi vendido como escravo, que atravessou meio mundo pra cair numa corte de um país que ele não fazia ideia de onde ficava. Como que ele faria alguma ideia dos interesses políticos? Ou pior ainda, como que ele teria sido um agente influente na cultura japonesa da época? Mas algo deve ser notado sobre Yasuki. Ele era mais alto e mais forte do que os padrões japoneses daquela época. E viveu entre os nobres do shogunato por um ou dois anos. Então a sua presença ali criou, no imaginário coletivo japonês, o estereótipo de que o africano, ou o negro de maneira geral, seria muito forte e provavelmente um bom guerreiro. E podemos ver isso em várias obras da cultura pop japonesa até hoje. E talvez a mais icônica delas seja uma recente Afro Samurai, de Takashi Okazaki, lançado no mangá em 1999 e uma animação em 2007. Mas a Upsoft forçou demais a barra usando Yasuki como um guerreiro temido e poderoso naquela época. É como eu disse, ele tem uma importância folclórica no imaginário, mas em termos históricos, ele foi completamente irrelevante pro Japão feudal. Os fãs japoneses têm todo o direito de se sentir ofendidos por usarem o estrangeiro como protagonista desse jogo. Podemos ver que suas reclamações vão além da... E aí? A representatividade do povo asiático não importa, não? Não é importante representar o povo asiático? Vocês querem representatividade, mas só do que vocês querem, né? O povo asiático não merece ser representado. Vocês são a hipócrita, cultura woke, galerinha da cultura woke do cabelo colorido. Eu não tenho nem cabelo pra poder pintar, né? Que inveja. Mas, ó, vocês são hipócritas. Cadê a representatividade do povo asiático, né? E eles estão reclamando e com razão. Concordo. Do direito de se sentir ofendidos por usarem o estrangeiro como protagonista desse jogo, podemos ver que suas reclamações vão além da cor de asco. Até a arquitetura do jogo parece mais chinesa do que japonesa, como alguns apontam. E nós temos o direito de falar a verdade. A verdade é que esse jogo só colocou Yasuke lá por pura lacração. Não tem outra palavra. E como eu disse, isso já tá ficando perigoso. Não é mais cômico e nem estranho esse tipo de atitude de megacorporações tentarem colocar discurso woke em todos os seus produtos. Dessa vez, a própria Wikipedia sofreu um imenso ataque dos próprios editores, onde alguns tentaram mudar o artigo sobre Asco quando a polêmica atingiu seu ápice, tentando enganar os leitores pra acreditarem que ele teria sido ordenado samurai pelo próprio Oda. Entenderam isso? O pessoal da cultura woke é tão mentiroso pra tentar vencer a guerra cultural, que tentaram editar a Wikipedia pra dizer que Oda Obunaga, ele pegou e consagrou o Yasuke como samurai na época. Mentindo descaradamente pra fazer as pessoas acreditarem na mentira. É um absurdo, cara. É um absurdo o que os caras fazem em nome dessa guerra cultural, entendeu? Pra eles, pouco importa a verdade. Pouco importa a coerência. Pouco importa o argumento. O que importa é só o que eles querem acreditar e não importa os meios. Eles vão mentir, acusar os outros de crime, pra eles conseguirem vencer a guerra cultural. Desculpa. Pra mim, isso é mal-caratismo. É mal-caratismo. Pouco em todos os seus problemas. Dessa vez, a própria Wikipedia sofreu um imenso ataque dos próprios editores, onde alguns tentaram mudar o artigo sobre Asuka, quando a polêmica atingiu seu ácido, tentando enganar os leitores pra acreditarem que ele teria sido ordenado samurai pelo próprio Oda. E, gente, ninguém teria esse esforço todo só pra ganhar uma discussãozinha besta em redes sociais. Pensa bem, pessoas estão sendo acusadas de racismo. Só por falar que não existe coerência histórica em retratar um samurai africano, o que é óbvio. E megacorporações estão apoiando esse discurso. Gente, abram os olhos. Não é um videogame no Ubisoft. Não é só um joguinho eletrônico bobo. Olha a tremenda arquitetura narrativa que é feita apenas pra pagar um pedágio politicamente correto. Lógico que isso não tem um navieiro. Muitos militontos e influenciadores mentirosos crescem com isso, acusando outros de crime. Cara, o que tem de influenciador hoje em dia, pagando pedágio pra cultura woke de esquerda, mentindo, dizendo que Asuki foi samurai, cara, vocês deviam ter vergonha em mentir pro seu próprio público. Vocês deviam ter vergonha. Vocês não merecem ser influenciadores. A partir do momento que vocês mentem para o público, vocês não merecem ser influenciadores. Muitos militontos e influenciadores mentirosos crescem com isso, acusando outros de crime ou criando verdadeiras fanfics sobre como o Japão foi colonizado por africanos antes mesmo de Japão Vieira serem criados. E aqui a gente vê, essa militância idiota é uma serpente que devora a própria cauda, porque em nome da inclusão e do identitarismo, transformaram o único negro da história do chogunato no maior assassino da época. E além disso ser um pouco irônico, também deixa o jogo um pouco menos crível, né? O único africano livre presente no país, no momento ali, estaria na cena de todos os assassinados que aconteceram. Cara, isso aí, essa não, ele foi assassinado. Quem poderia ter feito isso? Rápido, ache alguém que se pareça estranho e fora do ordinário. Aí o Yasuke aqui, opa! Cara, né? Nem um pouco suspeito. Difícil também, né, o pessoal? Pelo amor de Deus, hein? Enfim, não deixe as pessoas te acusarem daquilo que você não é. Não deixe. Desculpe pelo que você não é. Não é crime você falar que Yasuke não foi samurai e nem um pouco relevante do jogo. Não é crime você criticar algum produto que você não gostou. Não deixem as empresas enganarem vocês. Elas querem que as críticas aos seus produtos sejam qualificadas como preconceito. Mas são elas mesmas que se apoiam em estereótipos raciais e usam militância política como escuro. Não seja mais um manipulado por esses mestres das marionetes. Pra começar a se libertar, é só se inscrever aqui no canal. É isso que eu tenho pra hoje. E fim do lado. Parabéns, gostei. Se inscrevam no canal dele, eu vou deixar o link na descrição. E vocês, que estão achando dessa guerra cultural, dessa treta que tá tendo aí em volta de Assassin's Creed Shadows, tá? Eu tenho muito mais informação aqui no canal. Vai estar aparecendo os vídeos que eu prometi aí, que eu mostro que a Lacrasoft lacrou realmente, de propósito, e que existe racis na cultura woke, tá? Só que é o contrário, mas existe o racis também. E também a verdadeira história de Azuki. É muito legal esse vídeo da verdadeira história. Veja que vocês vão curtir muito. Tá aqui, é só clicar, tá? Também clica aqui, aqui, aqui. Clica aqui pra se inscrever no meu canal da Roxinha lá, assistir minhas lives e muito grato pela sua audiência. Tio Louco agradecendo e se despedindo. Paz a todos! Valeu! Vida longa e próspera! E que a força esteja com vocês até o próximo vídeo. Fui!